Ah, boa notícia. Por lá, os vereadores aprovaram um projeto que prevê o abatimento de 70% do valor das multas aplicadas durante a pandemia. Foram 17 votos favoráveis e só um contrário, além de uma abstenção. O texto foi proposto pelo prefeito Marcelo Bellinati, do PP. Inicialmente, esse projeto previa a anistia integral das multas aplicadas entre 18 de março de 2020 e 15 de junho de 2022 a pessoas físicas e jurídicas. Mas depois de uma recomendação expedida pelo Ministério Público, a Prefeitura voltou atrás e apresentou uma nova proposição. Desta vez, o texto prevê a redução de 70% sobre os valores cobrados das multas aplicadas para quem descumpriu os decretos sanitários. A Prefeitura alega que a economia da cidade sofreu durante a pandemia e que, por isso, as infrações poderiam ser perdoadas parcialmente. O projeto prevê ainda que os 70% dos valores que já foram pagos por alguma pessoa ou empresa multada serão restituídos ou compensados após a apresentação de um requerimento na Secretaria Municipal da Fazenda. Dados da Secretaria Municipal da Fazenda de Londrina indicam que até setembro deste ano foram aplicadas 1.891 multas com valor de mais de R$ 4 milhões. Deste valor, foram lançados, até o momento, R$ 1 milhão e o total arrecadado foi de apenas R$ 26.600. Depois de passar por duas votações, o texto segue agora para a sanção do prefeito. O Carlos Roberto Leandro, que é o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, falou sobre essa proposta do Executivo. Tem multas de R$ 50 mil? Sim. Tem de R$ 60 mil? Tem. Mas esses estabelecimentos não têm condição de pagar. Eles não faturaram, não puderam trabalhar. E, em algum momento, precisaram descumprir a lei, sim. E, em algum momento, também, a fiscalização esteve lá, aplicou a multa. Então, é nesse sentido que, após essa análise, foi realizada uma análise que era possível não fazer anistia total, mas chegarmos a esse porcentual. E, ainda assim, manteríamos, para aqueles que, infelizmente, precisaram infracionar, tivemos muitas situações também de pessoas físicas descumprindo as normas, foram penalizadas, mas hoje, graças a Deus, vemos um novo cenário. Na capital, em Curitiba, uma discussão semelhante também está acontecendo na Câmara. Os vereadores aprovaram, nos últimos dias, uma sugestão que seguiu para análise do Executivo, prevendo a prorrogação, por mais seis meses, do pagamento de multas geradas durante a pandemia. O prazo, estabelecido pela Lei Anticovid de Curitiba, tinha como data final para pagamento de multas geradas na pandemia, o dia 31 de dezembro de 2022. Agora, essa sugestão, que foi apresentada pelo vereador Alexandre Leprevô, do Solidariedade, quer adiar até junho de 23 o prazo para que as infrações sejam quitadas. O objetivo é dar tempo extra para empresários e comerciantes se recuperarem totalmente dos prejuízos causados nos últimos dois anos. Olha, quero parabenizar aqui o Carlos Roberto Leandro, que é o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, lá de Londrina. Ah, se todo cobrador de impostos tivesse essa consciência. Perfeita a colocação dele, as pessoas não faturaram, as empresas não faturaram durante a pandemia, então não tem como pagar o imposto. E a lógica é simples? É, isso mesmo, simples. Está fechada a porta, como é que eu faturo e ganho dinheiro para o Estado me tomar? Não dá. Vocês tomam toda vez. Agora eu não pude trabalhar porque vocês não deixaram. Então não sejam hipócritas. Hipócritas, parabéns à Londrina que conseguiu avançar nesse sentido e é importante mesmo dar esse refresco para quem tanto sofreu durante a pandemia. Mark, o que me choca, e aí, Londrina está de parabéns, é que o projeto anterior, e eu lembro, a gente chegou a celebrar aqui no Jornal da Manhã, era da possibilidade de eles não cobrarem as multas. Daí o Ministério Público falou o seguinte, que isso não deveria acontecer porque você afetaria o caráter pedagógico ou que você enfraqueceria o instrumento quando em outros momentos você precisasse penalizar ou alertar sobre essas restrições. Eu acho que existe um descompasso. Acho que é importante esse exemplo que Londrina dá, mas seria também muito mais importante se eles tivessem conseguido avançar na isenção. Porque todos esses argumentos que o diretor de fiscalização trouxe, eles valem, inclusive, para a possibilidade da isenção. A pandemia, eles mesmos disseram, foi um momento peculiar, a gente espera que isso não se repita. Então acreditar que você tem que fortalecer um instrumento coercitivo que tolheu a liberdade das pessoas, ele está em desacordo com o que todos nós acreditamos e mostrou sim que foi um grande problema para a sociedade, para a economia. A gente vive até agora os males gerados ali na pandemia, os males da inflação, os males do sobrepeso, preço, o desemprego, o enfraquecimento da renda. Então assim, é importante que todos os atores envolvidos coloquem a mão na consciência e deixem esse lado um pouco, essa sanha arrecadatória ou ditatorial de lado. Espero que os outros municípios, mas que sigam o exemplo de Londrina, que muitos seguem na hora de aumentar taxas, valores, subsídios, valores de remuneração de vereadores. Esse exemplo também deveria ser seguido. Ah, eu quero um Carlos Roberto Leandro aqui em Curitiba, hein? Você podia vir para cá dar uma aula para o pessoal aqui. Aqui tem 3.7 bi no caixa, 3.7 bi no caixa, mas a prefeitura tascou, aumenta o PTU no povo. O que falta faz um Carlos Roberto Leandro em Curitiba. Bia, os ouvintes.